Na comemoração dos 50 anos de existência da CIRS, uma empresa sediada em Estarreja, os antigos colaboradores presenciaram no Cine Teatro o espetáculo Músicos da Nossa Terra. A Pardilhoi e a Orquestra Ligeira do Clube Cultural e Desportivo de Veiros abriram as honras da casa em homenagem ao meio século de vida da Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, a CIRS. Nós em 50 anos temos crescido 40 vezes, que é uma coisa curiosa, e nesta altura a CIRS é uma empresa que exporta mais de 70% da sua produção. Tivemos no ano de 2009, de 2010, perdão, relativamente a 2009, um crescimento da ordem dos 20% e tivemos de ter um crescimento de 2010 para 2011 da ordem dos 10%. Portanto, isso revela toda a pujança que a empresa tem, agora ainda mais, inserida num grupo internacional que é o líder do setor, líder mundial no setor. A anteceder o espetáculo musical, os antigos trabalhadores tiveram a oportunidade de revisitar o espaço empresarial da CIRS na jornada de portas abertas que a administração organizou. Confiante no futuro, a empresa de material plástico espera completar mais 50 anos de vida com o mesmo fulgur que em 2010 se encontra. Poderia dizer que o presidente da Shinetsu, que é o grupo que nós atualmente integramos, que é o maior produtor do mundo, não só no PVC, em outras áreas também, é uma grande empresa química com cerca de 19 mil trabalhadores, e ele desejou, na mensagem que mandou a CIRS, que nós ultrapassássemos os 100 anos. Portanto, se ele nos deseja isso, nós temos convictos que seremos capazes de reunir as energias e os recursos necessários para ultrapassar os próximos 50 anos, sem dúvida. Apesar do dia 23 de novembro constar como o primeiro dia da história da CIRS, foi na tarde 27 de novembro que os antigos colaboradores celebraram a data do surgimento da empresa. Com uma política que destaca a importância dos laços estreitos que mantêm com a população, a CIRS pretende continuar a ser um estímulo para a região e até mesmo para o país em termos de longevidade. A CIRS. Legenda Adriana Zanotto